Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abril Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Yeah O seu colo é o meu abrigo Obrigado.